Executam uma reflexão de eixo y igual a menos 1 terço de x. Depois, também nos pedem para localizar as imagens destes pontos pela reflexão e depois também perguntam. O declive do segmento entre o ponto A e a sua imagem é, depois passo em branco, o declive do segmento entre o ponto B e a sua imagem. Vamos pensar nisto passo a passo. Vamos fazer a reflexão sobre a reta y igual a menos 1 terço de x. Queremos fazer uma reflexão. Então, menos 1 terço de x, a ordenada na origem é zero, e tem um declive de menos 1 terço. O que quer dizer... Ups, deixem-me pôr isto aqui. O que quer dizer que sempre que nos movemos mais 3 na direção do eixo do x, movemos-nos 1 para baixo na direção do eixo dos y. Isto aqui é a reta y igual a menos 1 terço de x. Vamos fazer a nossa reflexão. Para fazer a reflexão, tenho de pressionar aqui. Vamos fazer a nossa reflexão. Aqui está. Isto é emocionante. Qual é a imagem do ponto A? A imagem do ponto A é este ponto aqui. E este é o ponto menos 4,8. Menos 4,8. E a imagem do ponto B é este ponto, que é o ponto 8,4. Depois, pedem-nos o declive do segmento entre o ponto A e a sua imagem. É este segmento, entre o ponto A e a sua imagem. Deixem-me agarrar neste acessório para fazer reflexões, para vos mostrar esta linha. É este segmento aqui. O declive do segmento entre o ponto A e a sua imagem. A este declive aqui é, espaço em branco, o declive do segmento entre o ponto B e a sua imagem. O ponto B e a sua imagem. Esta reta aqui vai ter o mesmo declive. Os dois segmentos vão ter o mesmo declive. O que faz sentido, porque são ambos perpendiculares ao eixo da reflexão. Ambos são perpendiculares à reta y igual a menos 1 terço de x. Vão ter declive igual a menos o inverso do declive menos 1 terço, que é mais 3. Vêem que isto tem declive igual a 3 e que isto, aqui, tem declive igual a 3. Sempre que andamos mais 1 na direção do eixo do x, andamos mais 3 na direção do eixo dos y. Então, o declive é igual a... Vamos confirmar se a resposta está certa. E está certa. E está certa.